E salve amigos que curtem o canal Game em Casa, beleza? Sejam todos bem-vindos mais uma vez para mais uma gameplay na minha visão. E o nome do jogo é Dragon's Lair e a versão Trilogy. Então nós temos o Dragon's Lair 1, Dragon's Lair 2 e o Space Ace que seria o Dragon's Lair 3. Galera, o estilo do jogo é tipo live... é tipo desenho animado, versão Disney, sabe aqueles desenhos antigos da Disney? Beleza, então é o seguinte, ele também recebe apenas pequenos comandos. E o seu primeiro jogo foi lançado em 1983, que é a versão Dragon's Lair. Então esse daqui é para a galera que é rápida no gatilho, que não é o meu caso. Então eu vou ver quanto tempo eu vou ficar vivo em cada um desses games. Eu vou fazer este vídeo com os três jogos, então vamos lá. Vamos selecionar o primeiro game. Ok, play the heroic Dirk the Daring. Ou seja, ele está contando uma pequena história aí do primeiro Dragon's Lair, que arrancava fichas de várias pessoas, inclusive as minhas. Então vamos lá para o primeiro game participar dessa primeira aventura. Então os comandos, eles vão ficar todos aqui embaixo. Extras, high scores, play game. Vou dar um new game, tá? Vou pôr cinco vidas. Ok, 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 ok. Tá, vamos embora. Dá uma olhada. Então esses são os comandos do jogo. Eu piscou, eu tenho que responder. Vamos ver quanto tempo eu vou ficar vivo em cada jogo da versão Dragon's Lair. Ó. Ó. Loucura, né? Ai, morri. Perdi uma vida. Vambora. Morri de novo. Tenso, né, galera? E assim vai o avanço do nosso herói. Morri. Perdi de novo. Morri. Galera, o jogo tem final e vocês viram que é bem difícil. Então esse Dragon's Lair 1, acho que eu joguei em alguns segundos, né? Beleza, vamos para o nosso próximo jogo. Deixa eu ir meio que pré-salvo aí. Vou sair do Dragon's Lair 1. Agora vamos para o 2. Para ver se eu vou ficar vivo durante algum tempo, pelo menos, né? Dragon's Lair 2. Time. E agora um Star Game. Galera, quem curte estilo de jogo, vale a pena. Não é o meu estilo de jogo, porém eu estou mostrando para vocês porque é muito difícil. Eita, nós. São os comandos do jogo, ó. Já era. Morri. Nossa. É louco, tio. Vai. Não é assim, rapaziada? O negócio é doido. Tomei. Nossa. Ai, meu Deus do céu. Bora. Tomei. Tomei. Não, tomei não. É assim, a história ela discorre conforme os comandos. Tomei na cabeça. Meu Deus, né? Rapaziada. O jogo é tenso. Demais. Consegui. Não. Não consegui, não. Morri. Nossa, tomei. Galera. Esse foi mais rápido que o outro. É, Dragon's Lair 2. Agora nós vamos... Para o 3. Ok. 1, 2. Agora vamos para o... 3. Oh, crap. Meu Deus do céu. Vambora. Vambora. Dizem que o estilo de comando é o mesmo, né? Não. Nossa, morri. Tudo acontece para dar errado, né? Tudo. Ó. Encontro o Beere e os comandos aqui, ó. Pra me dar o comando, eu tenho que responder. É tenso. Corre. Ah, uau. Quasei. Passei, a primeira parte. Essa veio deste jogo. nossa ai meu deus galera esses iram porque eu respondi ali meu deus é bem estilo disney bem antigão né os desenhos aquela versão antiga né nossa apertei errado meu deus nossa me arranque daqui né bati de novo mano tem comentários rapaziada os três jogos são muito difíceis então vocês que curtem o estilo ai e vocês que gostaram do vídeo dá o seu like compartilha participa aí do canal game em casa com todos os vídeos na minha visão o jogo é muito legal mas também é bem difícil Dragon's Lairs aqui e aí na sua casa a versão trilogy eu me despeço dizendo muito obrigado pelo vídeo curto mas valeu falou fui tchau 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 tchau